Que Deus te abençoe poderosamente, com a graça, com a unção, com a proteção de Deus, onde quer que você andar. Deus vai contigo, onde você colocar o seu pé, ali Ele estará lidando como herança. Então, toma posse, meu amado, minha amada, da bênção de Deus. Toma posse da palavra, porque algo grande Ele vai fazer na sua vida nessa noite. Estamos perto da meia-noite, é a nossa oração-chave. Foi no momento como esse que Paulo e Silas oravam, cantavam hinos e Deus abriu todas as portas. Amém? Estamos vivendo o mês do crescimento extremo. É o último mês do ano. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Mas o último estado crescerá em extremo. Então, coração aberto, ouvido atento, porque Deus vai falar contigo. E quando Deus fala, Deus cumpre, Deus opera. Já estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de Josué, capítulo 1, o versículo é o 9. Olha, não tenha medo, esforça-te, Deus está contigo. Amém? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja passando momentos difíceis, fases que você olha para a situação, seu coração se entristece. Uma mensagem que eu ouvi há muito tempo, do meu pastor, ele dizia assim, o que eu vejo me entristece e pode ser o que esteja acontecendo com você. Você olha para o seu casamento, a situação que chegou, a frieza, as brigas, as mentiras, a falta de transparência, não é? Você começou a notar um comportamento estranho no seu marido, conversas estranhas, enfim. Ou vice-versa, você notou na sua esposa. E quando você olha para o seu casamento, a situação aparentemente desesperadora. Então, ele dizia na pregação, o que eu vejo me entristece. Mas o que Deus fala, alegra o meu coração. Amém? Deus vai trazer alegria para você nessa noite. A palavra de Deus vai se alegrar, vai alegrar o seu coração e ela vai ser uma resposta para você. Amém? Glórias a Deus. Olha o que a Bíblia diz, Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, Deus falando pela terceira vez a Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Deus falou para Josué três vezes, esforça-te e tem bom ânimo. e aí ele vai falar assim, não pasmes, nem te espantes, não fique pasmado, pasmada com a situação. Não se espantes. O que você pode estar vendo pode entristecer o seu coração. Mas o que Deus fala, meu amado, minha amada, alegra. E amanhã nós vamos ter cultos na nossa igreja. E já falando aqui, toquei nessa parte de visão. Isso aqui é muito importante. Amanhã, especialmente às 19 horas, nós vamos fazer um clamor fora, na rua da igreja. Nós vamos olhar para o céu. A Bíblia diz que Abraão estava dentro de casa desanimado. O que ele via? A situação, a idade chegando para ele. O ventre de Sara amortecido. Uma mulher que durante a vida toda não deu um filho para ele, como que ela daria um filho na velhice? Então, humanamente falando, a situação era desesperadora. E talvez quando você se depara com a realidade, vem o desespero, vem o espanto. A pessoa fica pasmada. Não é verdade? E o que Deus faz? Ele leva o Abraão para fora, manda ele olhar para o céu e fala assim, conta as estrelas. Se é que você as pode contar, assim será a sua descendência. Abraão creu naquela palavra. E o milagre aconteceu. Então, amanhã, quarta-feira, você que mora aqui em Natal, Granatal, eu espero você amanhã, às 19 horas especialmente. Vai ser muito forte. E você que mora em outra cidade, outro estado, vá na sua igreja amanhã, buscar pela sua família. Amém? Olha só, não pasmes, nem te expandes, porque o Senhor, aleluia, teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Escreva aqui embaixo nos comentários, Deus é comigo. Escreva isso agora. Amém? Deus é contigo, meu amado, minha amada, por onde quer que você andar. Onde você for, Deus ali estará. Anda na presença dele e não tenha medo, meu amado, minha amada, de nada. De nada. Essa situação que você está vivendo vai passar. Tudo passa nessa vida. A dor passa, a tristeza passa, a luta passa. Deixa passar. Não jogue a toalha, não olhe para trás, deixa Deus fazer a obra e Deus já está agindo. Eu falo aqui, a partir do momento que você começou a participar dessas orações, Deus, Ele não vai começar a trabalhar. Ele já está trabalhando na sua vida. Amém? Então, não temas, não pasmes, não se espante. Deus está contigo por onde quer que você andar. Amém? Onde você colocar o seu pé, ali Deus está. Glórias a Deus. Você que entrou aqui nessa oração pela primeira vez ou pela segunda, que já tem acompanhado o pastor Helder, isso aqui é propósito. Amém? Quem que está aqui a mais vez, isso aqui é propósito de Deus. Isso é propósito. Quem trouxe você aqui foi Deus. E caso não seja inscrito ou inscrita, já faz isso agora. Amém? Se inscreve agora aqui embaixo. Você está vendo aqui embaixo? Tem um botãozinho vermelho que está escrito inscreva-se. É só você clicar nesse botão. Aí quando você clica, aparece uma imagem de um sino. Clica nesse sininho. Vai abrir uma caixinha de notificação, marca todas. Pronto. Só de você fazer isso. Além, é claro, de você receber todas as orações aqui do canal do YouTube, eu, pastor Helder, me comprometo a orar por você. Amém? Todas as vezes que você, que eu for orar, você estará debaixo das minhas orações. Amém? Isso aqui é uma cobertura espiritual na sua vida. Então se inscreve agora. Isso é bênção para a sua vida. Amém? Deixa eu falar aqui do presente. A Bíblia diz que o presente abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes. Amém? O leva à presença dos grandes. Todos os meses eu faço esse propósito. É uma oferta que você vai fazer. Deus vai abrir caminhos para você. Tá? Eu peço para as pessoas fazerem do dia 1 até o dia 22. Hoje é dia 13. É isso mesmo, né? Dia 13. Então, meu amado, minha amada, você pode fazer até o dia 22 de cada mês. Tá bom? Não tem problema. Muitas pessoas vão fazer no dia 22. Pastor, já fiz por mim e vou fazer pela minha família. Faça. É bênção na sua vida e a unção vai vir dobrada. A bênção vai vir dobrada. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Tá? Você vai plantar em dobro. A bênção vai vir em dobro esse mês. Depois você vai mandar o testemunho também que eu quero ouvir. As contas estão aqui. O Pix. Tudo direitinho. O WhatsApp é o 84, código 3201-1837. Fez lá a transferência. Você encaminha o comprovante para o nosso WhatsApp. Escreve lá. 2022, 2022, bênção dobrada. Amém? É um pouquinho diferente. 2022, bênção dobrada. Ok? E você que tem prosperado, tem alcançado bênçãos, vitórias, portas abertas, passou a receber uma bênção que era impossível receber. orando aqui, buscando, clamando, a bênção veio. Se você sentiu que a bênção veio através dessas campanhas e você sente pelo Espírito de enviar o dízimo para abençoar o trabalho aqui no Rio Grande do Norte, Deus vai te abençoar ainda mais. Tá bom? Você vai estar plantando, você vai estar abençoando a obra de Deus. Então você pode, tá? As contas estão aqui. É a mesma coisa. Fez lá a transferência. O comprovante do dízimo você encaminha para o nosso WhatsApp que é o 84-3201-1837 e escreve lá no WhatsApp 2022, caminhos abertos. Dízimo e glórias a Deus. Amém? Haverá bênção. Ele vai abrir a janela do céu na vida do dizimista e vai derramar sobre vós uma bênção tal, uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Segura essa palavra em nome de Jesus. Eu vou orar com você agora, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus Cristo, vai escrevendo aqui embaixo seu pedido de oração e já prepara o óleo haverá unção dobrada na sua vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, estamos aqui, meu Deus, fechando o dia com a última oração, meu Pai. A oração, meu Deus, chave para que sejam abertas as portas, meu Pai. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, vem visitar o teu povo, vem visitar as tuas ovelhas, vem visitar, meu Pai, a tua igreja de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai. Declaro a bênção, declaro a cura. Meu Deus, a manifestação do seu poder. Conduz, meu Pai, as tuas ovelhas. Meu Pai, e se com cada uma delas, onde quer que andar, aleluia. Deus está contigo, meu amado, minha amada. É a bênção do Senhor sobre a sua vida. Onde você andar, a bênção estará com você em nome de Jesus. Pai, eu consagro a água, o óleo, meu Deus, em o nome de Jesus. Beba da água agora. Glórias a Deus. Agora, pega um pouquinho do óleo, se unge, e repita assim comigo. unção dobrada sobre a minha vida. Amém? E graças a Deus. Vou pedir para você curtir e enviar essa oração para 24 pessoas, tá? Faz isso. As bênçãos vão voltar para você. O abençoador é abençoado. Sete da manhã eu volto, hein? Tudo que começa bem, vai terminar bem. Seja comigo amanhã, sete da manhã. Um beijo, hein? E até a oração da manhã.